Rita, sério. É, o que é isso, cara? Claro que não, cara. Tu me conhece, brother. Foi só por caridade. Isso aí, Bimba trabalhando para as necessitadas nesse Brasil. Rapaz, vou nessa que eu tenho uma pilha de dever para fazer agora. Tá bom. Valeu, Madre Teresa de Calcutá. Valeu, Rita. Então é isso, Bimba. Você está ficando comigo por caridade, por pena. Samira. Eu quero saber o que está acontecendo, o que há entre você e este rapaz. Nada, não está acontecendo nada, papai. Ele não sei nem o que deu na cabeça desse garoto para vir aqui falar esse monte de bobagens para o senhor. Mas se ele teve coragem de fazer isto, alguma esperança você deve ter dado. Não, eu não dei esperança nenhuma. Eu só encontro o Bruno no colégio, pai, e na frente de todo mundo. Só isso. Ele é só meu amigo. Quando nossa família veio para o Brasil, nós nos comprometemos a viver segundo as tradições do Islã. Mas eu estou vivendo segundo as tradições, mas... Faz o que, Samira? Mas eu já estou na idade de me... De me casar, de pensar em namorar. E aí, como é que vai ser? Aqui no Brasil as coisas são completamente diferentes. Smala Lake, Smala Lake, Smala Lake. Vai ser de acordo com os nossos costumes. Foi isso que combinamos. E é assim que será. Agora, se você já está pensando nesses assuntos, eu posso começar a procurar um noivo para você. Não, não. Eu não preciso de noivo nenhum. Eu só estava pensando nessas coisas. Só pensando. Não precisa se preocupar. Obrigada. Dá licença agora que eu vou estudar. Então é isso. Você está ficando comigo por pena. Não, Rita, não. Não, não. Então quer dizer que tudo o que você falou para mim, que adorava minhas conversas, tudo mentira. Não, Rita, é... É que o quê? É que... Bima. Eu não posso. Viu? Viu? Não, a gente me falou. Eu sou uma burra. Ela falou. Ô, Rita, não fica com o Bima. Você conhece o Bima. Mas eu não. Eu não acreditei na minha amiga para acreditar em você. Eu sou uma anta. Repara! Faz um favor para mim. Nunca mais fala comigo. Tá? Nunca mais. Agora, dá licença que eu esqueci a minha pasta. Rita. Espera aqui. Olha. Droga, cara. Que droga. Estraguei tudo de novo. Não dá escuro. E ninguém te ouve. Quando chegar a noite. Oi. Ale! E aí? Tava pensando em você agora, acredita? Ah, é? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo bem. E a terapia? Começou hoje, não foi? Comecei hoje. E aí? Bom, o Ciro, que é o terapeuta, ele é muito gente boa. Gostei muito dele. Assim, ainda não dá pra saber o que vai acontecer, né? Mas eu percebi que ele sabe das coisas. E acho que ele vai me ajudar muito, Ciro. Ai, tenho certeza. Puxa, tô torcendo muito por você, sabia? Falou de mim na sessão de hoje, né? Falei de você. Como é que eu podia não falar de você? Graças a você que eu tô lá, né? Olha, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pela força. Muito obrigado por tudo, viu? Você é uma amigona mesmo. É. Eu queria ser mais que uma amigona, né, Lê? Mas acho que não tem jeito. Eu tô com muita raiva de mim e eu não posso fazer nada. Tem um monte de coisa que você pode fazer, Bíblia. Ah, é? Um beijo cinematográfico na boca da... Você quer que eu faça uma demonstração prática, é isso? Ah, JP, não. Mas e aí? A gente vai namorar? Ah! JP, se liga, cara. Eu não posso namorar com a Rita. Por que que você não pode? Porque eu sou o bambambam do colégio. E o bambambam do colégio só pega a gata. Olha aqui. E a Rita tá longe de cegar. Essa história de bambambam do colégio já tá com prazo de validade vencido, entendeu? Você tem que se livrar disso porque isso tá te atrapalhando, cara. Eu não posso. Conta a verdade. Eu não posso contar a verdade. Ninguém vai me matar. É melhor você morrer do que você viver com essa mentira que você tá se tornando uma camisa de força e tá atravancando a sua vida. Mata esse bimba, menino, antes que ele te mate. Pô.